10 litros de sabão e detergente de limão vem comigo, meus amores, que eu vou ensinar a como fazer. Aqui na bacia, 10 litros de água fria, 6 colheres de sopa de açúcar, a nossa glicerina, 3 colheres de sopa de bicarbonato para baixar o pH da soda, 6 colheres de sopa de sal de cozinha, vai ser o nosso espessante, estabilizante, mexe bem em reserva. Aqui na jarra, 200 ml de água fria, 4 colheres de sopa de soda, 96 a 99, usem luvas, máscaras e óculos. 400 ml de óleo novo, mexe bem, já vira 400 ml de álcool, esse aqui é o etanol, se for do mercado 70% acima, mexe até o ponto de vela, já vem, gente, com 200 ml de suco de limão coado, tá? Suco de limão da própria fruta, mexe bem, mexe até o ponto de vela e já vira na bacia. Gente, o suco do limão dá uma cor maravilhosa, tá? E um perfume surreal nesse sabão, não deixa cheiro de óleo nas roupas e pode lavar tudo que a dona de casa quiser, tá? Lavar alumínio, lavar inox, lavar a casa toda, tá, gente? Salve o vídeo, curte e compartilha.